Eu tô doido pra botar em prática As loucuras que a gente só fala Beber não tem como isso dá errado Imagina o cenário Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato Falta o tempo pra eu conhecer seu corpo Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato Falta o tempo pra eu conhecer seu corpo Tá na sua mão, só para a hora e o lugar Que a gente vai fumar, se deixa a mente viajar Pra aquele lugar que tem romance e safadeza Hoje eu sou todo seu princesa, a todo seu Então vem, então vem, então vem Garanto que de zero a dez você me dá sete Então vem, então vem, então vem Garanto que de zero a dez você me dá sete Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Eu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato Falta o que pra eu conhecer seu corpo Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar O frio na barriga vem sem avisar Intruso e nada Eu tô gostando de sentir essas paradas Eu tô doido pra botar em prática As loucuras que a gente só fala Bebê, não tem como isso dar errado Imagina o cenário Chuveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato Falta o que pra eu conhecer seu corpo Choveiro ligado, seu corpo molhado Fazendo amor com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto, eu te dou um prato Falta o que pra eu conhecer seu corpo Eu não dou conta de olhar na sua boca e não querer beijar João Gomes em vestido ou uma palmas faz barulho Aê!